É isso aí, caralho, é a satisfação brutal, né? É, é, é isso aí, parceiro, é todo mundo vagabundo Maior satisfação representar no maior palco do mundo Esse é o bagulho, isso aqui é família de tudo O prêmio não é meu, o prêmio é de Brasília Porra, os irmão me acompanhou Sem eles eu não seria nada, né, caô? Um salve pro meu irmão, um salve pro clima Um salve pro meus irmão e um salve pra máquina Um salve pra todo mundo que atreve só em mim Porra, junto está, isso não é um fim Dá pra entender, todo mundo aqui tentou Um salve pro samurai que é moleque bom Esse aqui é o bagulho, o cara é inspiração Fome é se atreta, todo mundo é irmão Dá pra entender, é aí que a casa cai São os samurais, nós dois só conseguimos ver com o pai Muito obrigado Muito obrigado Aí, vamos tirar uma foto um pouco Nove, rola Por favor, chega mais pra casa Chega mais pra casa Chega mais pra casa Obrigado.